Agora tá tentado... É uma bestalhada também... Você tá sentando, já... Ah, vai, 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 vai... Ei, é padrão do dia, Luiz? Chega de nove, né? Chega antes que ela vai adiantando as coisas... Vai, vai, vai... Vai se ele tá bom... Vai, se ele tá bom... Vai, mano. Vai, mano! Vai. Tchau, tchau.